Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Equipe da Motopatrulha prende traficante e drogas em Guaxupé. A equipe GPMOR Motopatrulha da Polícia Militar, composta pelo Cabo Lourenço e Soldado Azevedo, realizava um patrulhamento pela cidade em prevenção aos crimes, quando receberam denúncias anônimas de que um rapaz de 20 anos estaria realizando tráfico de drogas na rua Francisco Silva Caixeta, no bairro Jardim Rosana, na cidade de Guaxupé. Segundo as denúncias, os usuários chegavam de carro ou de moto ou a pé, faziam pedido e o mesmo deslocava até o terreno que faz fundos com sua residência e pegava as drogas e realizava então a entrega. Os policiais chegaram até o local citado e flagraram o suspeito saindo do terreno com uma sacola, sendo que ao ver a viatura policial, ele jogou ao solo a sacola e saiu correndo para dentro da sua residência. Ele foi acompanhado pelos policiais e foi preso. A equipe pediu apoio a outra viatura policial, composta pelo Sargento Moraes, Cabo Nunes, Soldado Osvaldo e Soldado Aloísio, sendo realizado buscas na residência e também no terreno dos fundos da casa do rapaz, de onde o suspeito saiu correndo. Na sacola havia drogas e no terreno ali que foi vistoriado foram encontrados uma balança de precisão, 26 cápsulas deflagradas, calibre .38, tablete de maconha, 85 pedras pequenas e 5 pedras grandes de crack, uma porção de cocaína e lá naquela sacola que eles acharam lá atrás havia uma grande quantidade de cocaína que seria ali dividida em pequenas porções para venda. No terreno estava também um animal equino que foi reconhecido pelo proprietário de um furto que teria ocorrido horas antes. O suspeito informou que teria comprado o animal de um nóia pelo valor de R$ 100. Ele foi preso por tráfico de drogas e também por receptação e foi encaminhado com todo o material apreendido para a polícia civil. O animal foi reconhecido pelo seu proprietário e foi restituído então para de onde ele foi furtado. Ele foi aprendizando com todo ointellecto, você colocou onde ele foi referência e não lhe foi movendo casas e também la foi indicação da minhaートe. Legenda Adriana Zanotto